O governador Beto Richa, que assinou a nomeação do novo secretário de Segurança do Estado, destacou os avanços nesta área em quatro anos. O novo secretário, Fernando Francisquine, afirmou que vai trabalhar prioritariamente em três eixos, realizando ações estruturais, legislativas e operacionais. A ideia é equipar as polícias civil e militar, trabalhar com base em dados estatísticos e também ajudar os deputados a proporem a alteração e a criação de leis que ajudem a segurança pública. Fernando Francisquine tem um currículo bastante extenso na segurança pública. Ele já participou da Polícia Militar do Paraná, foi delegado da Polícia Federal, também representante do Ministério da Justiça, secretário de Estado de Segurança do Espírito Santo, secretário municipal antidrogas em Curitiba e também deputado federal. Durante a cerimônia de posse, ele destacou a importância da integração de vários órgãos para ações efetivas na pasta da segurança pública. Todos nós que combatemos o crime, o crime organizado, estamos ombro a ombro, não um contra o outro, não um querendo investigar mais do que o outro. E com certeza, a minha relação de proximidade pessoal com o procurador-geral, doutor Jacóia, de admiração com o trabalho do GAECO, já que no passado, meu trabalho do próprio doutor Mesquita foi de integração total dos trabalhos antigamente, com a PIC, que é o GAECO atualmente, mostra que nós vamos agora trabalhar ombro a ombro no combate ao crime. Obrigado. 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 Obrigado.